Olá, tudo beleza? Rodrigo Girodelli aqui do China Gates para mais um conteúdo de importação empresarial para você. Você sabe quais são as duas coisas importantes, essenciais, necessárias e indispensáveis que você precisa saber para começar o seu processo de importação na sua empresa? Essa empresa que você já tem, ou a empresa que você quer criar, existem duas coisas que você não pode dar um passo em relação à sua importação sem saber e sem ter isso definido. Quer saber quais são? Segura a vinheta rapidinho que eu volto aqui para te explicar melhor sobre isso. Sabia que você ia querer saber. Veja bem, as duas coisas que são essenciais que você precisa saber de fato antes de começar a importar são Número 1, custo dos seus produtos. Número 2, qualidade dos seus produtos. Porque ao comprar algo da China para importar, se você já tem um negócio, você vai fazer um comparativo do custo que você paga no Brasil para o custo que você paga na China. Ou do custo que você paga no Brasil para o custo que você paga na China, certo? Claro que você só vai importar se esse custo da China, do produto importado, for menor do que o do Brasil, porque senão você compra aqui. E quão menor? Eu recomendo no mínimo 30% menor, apesar de que aí eu corro o risco de estar falando uma bobagem em determinadas situações, em determinados ramos. 30% pode ser muito, como por exemplo, toner para impressora e eletrônicos. 30% não é nem a margem líquida desses ramos. Mas se nós estamos falando de produto de consumo não durável, artigos mais populares, biju, bolsa, pet shop, aviamento, a maioria dos produtos que eu recomendo no China Gate, então é no mínimo 30%. Olha, se você paga 10% no Brasil, você tem que pagar 7% ou menos na China. No máximo 8%, você tem que pagar no mínimo 20%. Senão não compensa, compra no Brasil. Eu sei que é contra intuitivo eu dizer isso, porque eu trabalho com importação. Minha missão é ajudar mais e mais pessoas a importar produtos para suas empresas. Mas eu quero que as pessoas importem para ganhar dinheiro e não para fazer pirula, certo? Então, se você já compra esse produto no Brasil, você vai comparar, fica fácil. Quanto que é o custo final importado? É R$6,50. Quanto que é o custo no Brasil? R$10. Poxa, claro que compensa importar, beleza? Então tá. Agora, quanto custa no Brasil? R$10. Quanto custa para importar? R$8. R$8,50. Ah, compra no Brasil, compra a prazo, melhor. E vamos trabalhar em outros produtos, beleza? Agora, eu disse que tinham duas coisas. A segunda coisa é a qualidade do produto. Porque existe um mito que na China só tem porcaria. Ou só tem pocalia, como dizem os chineses. Não, na China tem de tudo. Eu sempre digo isso. A maioria dos eletrônicos que você usa, que estão aí ao seu redor, são os chineses. E eu tenho certeza que você tem eletrônicos de boa qualidade aí. E talvez alguns de não tão boa qualidade. Mas são os chineses. Não dá para generalizar. O produto alemão é 100% bom? Todo produto alemão é bom? Será que na Alemanha não se fabrica nada porcaria? Tem produto ruim também. Alemão, japonês, chinês, americano, brasileiro. Qualidade na China tem a ver com a questão número 1. Custo. Você compra na China a qualidade que você quiser. Qualidade de A a Z. Então, para você saber o que você quer importar, você tem que ligar essas duas partes. Qual que é o custo? Mas depende da qualidade. Eu quero um produto mais combate, um produto de uma qualidade menor. Produto combate é preço de combate combativo. Então, você não vai comprar o BMW. Você não vai comprar o produto top das galáxias. Você vai comprar um produto mais barato, de médio e intermediário para baixo. Não tem problema nenhum. Se o seu mercado pede esse produto. Não tem problema nenhum. Agora, se o seu mercado já é mais elitizado, mais exigente, é claro que você não vai comprar um produto combativo. Você vai comprar um produto intermediário para cima. Porque talvez o teu público não olhe somente preço. Ele olhe também a qualidade. Na verdade, é a área que eu gosto de trabalhar nesses produtos intermediários. O custo-benefício da China é fantástico. Nesse middle market, vamos dizer assim. Então, você precisa primeiro analisar a qualidade esperada pelo teu público. E a minha suposição é que você entregue um pouco a mais num valor interessante. Só que, na China, você tem que entender que custo é igual qualidade. Vou te contar um exemplo. Carregador para... Eu não vou pegar aqui porque não vai dar tempo. Mas carregador para celular. Carregador para celular. Aquele que você coloca na tomada. Aquilo ali, a caixinha é a mesma. Mas dentro ali existe uma plaquinha e um chip. Você pode ter o mesmo tipo de carregador, cinco preços diferentes. De 50 centavos de dólar até 2 dólares e 30 centavos. Se você olhar o mesmo, mas a qualidade dentro é diferente. O melhor, de 2 dólares e 30, que é similar ao original, ele gasta menos energia, ele não esquenta, ele carrega o seu celular mais rápido. E esse baratinho, que é o que você compra aí em camelódromos, no semáforo e tudo mais, ele vai custando 50, 60 centavos de dólar e chega bem baratinho para você. Só que ele não dura tanto, ele queima mais rápido, ele não carrega tão rápido o seu aparelho e ele aquece muito, ele dissipa muita energia. Agora, não adianta querer vender o produto caro lá no camelô. E não adianta, é claro, pegar o produto do camelô e tentar vender no shopping pelo preço de 50 reais, que é o preço do original. A questão é, entenda o teu público para saber qual é a qualidade esperada. Certo? Então, para você começar a importar, essas são as duas dicas que você tem que saber. Qual é a qualidade do teu produto e qual é o custo do teu produto. Depois que você tem isso bem definido, você avança mais nos outros passos. E eu tenho esses outros passos em diversos vídeos que eu falo aqui do China Gate. E se você quiser saber mais sobre essas outras dicas, esses outros vídeos, esses outros são os áudios. E áudios porque nós também temos aqui no podcast, todos os conteúdos do China Gate também são liberados no ChinaCast, que é o podcast do China Gate para você escutar no carro, caminhando, fazendo academia, onde quer que você esteja. Todos esses conteúdos estão liberados para você lá no site, chinagate.com.br ou se você gostar, tem lá no YouTube muitos vídeos, mais de 300 vídeos. Talvez você esteja vendo isso aqui no YouTube ou no Facebook, independente da plataforma que você esteja vendo, eu vou te pedir um grande favor. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e compartilhe com um amigo seu que que queira ver esse conteúdo também. Isso ajuda a propagar um pouco mais aí os nossos conteúdos. E se você está ouvindo isso no podcast, faça uma avaliação, um review lá no iTunes porque você me ajuda demais quando você faz isso e me motiva até a continuar gravando conteúdos relevantes sobre importação empresarial para você. Então vamos lá, vamos fazer isso agora. Compartilhe aí, comenta aqui embaixo se você quiser falar comigo, eu leio todos os comentários e os respondo no tempo que eu tenho. Dê um like se você gostou e dê um unlike se você não gostou também, está tudo certo. Daí eu vou melhorando aí, é uma forma de... é uma espécie de termômetro para mim. Beleza? Último convite, visite o chinagate.com.br porque lá tem mais material. e-books, cursos gratuitos, tem infográficos, tem artigos, tem mais vídeos, tem oportunidades e eu converso com você lá, te espero. Valeu, forte abraço, até mais. Eu sou o Rodrigo Giraldelli e é um prazer estar com você aqui no Chinagate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí